Se você também curte aquele bom e velho filme bitolado que impacta, muito provavelmente você já deve ter ouvido falar ou até assistido o Bar Luva Dourada, considerado por muitos o filme mais perturbador desse ano até então. E o mais assustador dessa história toda é que esse filme é baseado em uma história real e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra finalmente a gente falar sobre o filme O Bar Luva Dourada. E eu falo finalmente porque nas últimas semanas, muita, mas muita gente pediu pra eu falar desse filme aqui e afinal de contas, esse filme é tão perturbador assim, qual é a história por trás dele? Vamos falar sobre tudo isso. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, arroba lucastegaemaia pra mais novidades sobre o Refúgio Cult, cinema e séries de TV também. Belbar Luva Dourada é um filme bem recente, de 2019, alemão, dirigido pelo cineasta Fati Akin, que já foi premiado mundialmente por obras mais antigas. A história se passa lá no início da década de 70, na Alemanha, na cidade de Hamburgo. A Alemanha tava vivendo ainda aquele clima de pós-guerra, então, o clima, a atmosfera, a tensão era bastante sombria. O filme, ele tem uma apresentação muito sensacional nesse sentido, porque a maioria dos sujeitos, dos personagens que são apresentados aqui, são pessoas que de normal não tem muita coisa. São pessoas deprimidas, são pessoas apáticas, são pessoas que beiram a loucura. E com todas essas características unidas a várias outras características muito doentias, que a gente conhece o nosso protagonista nada heróico, Fritz Honka. Não confundir com o Willow Honka, pelo amor de Deus. Bem, não é segredo nenhum, já tá na premissa, e na primeira cena do filme a gente vê isso, que o Honka, na verdade, ele é um serial killer. Entre 1970 e 74, o cara fez pelo menos quatro vítimas, matou mulheres dentro do seu próprio apartamento. Bem, o filme é a adaptação de um livro que conta a história do Fritz Honka, e a produção conseguiu ser um estudo desse personagem. Só que é, eu diria, um dos personagens mais repugnantes no cinema, pelo menos aí que eu tenho assistido nos últimos anos. Ele é um cara de classe baixa, que mora num muquifo assim, nojento, as baratas fogem de lá, e a sua aparência física, digamos que, dá uma assustada na galera, né? Porque além dele andar bem corcunda ali, de ser magrelo, ele também ali tem uma deformidade no rosto, né? Então, qualquer pessoa que vê o cara, por mais que ele pague uma bebida ali no bar, luva dourada, pras meninas, elas riem e falam assim, ó, nem na próxima vida. E o filme foca na trajetória desse infeliz, né? Um cara que basicamente trabalha, ganha ali um salarinho, e torra o salário aqui, ó, na manguaça. Sim, ele bebe todo dia lá no bar, luva dourada. E a bebida, o filme também deixa isso claro, que potencializa muito os problemas que ele já tem. Então a bebida acaba sendo um gatilho pra ele fazer as coisas que ele faz. E ele é um cara bem frustrado, principalmente nessa área aqui, porque ele tá ali no bar, ele sonha com garotas mais jovens ali, só que ele só consegue mulheres que depois de a terem virado à noite, tomando ali as águas que os passarinhos não bebem, são mulheres mais velhas, com o dobro de idade do cara, mas aí ele vai lá em cara, leva o pessoal ali pro apartamento dele, e aí em um certo ponto que acontece alguma coisa de errado, já é motivo desse cara sair do controle de maneira totalmente improvisada, ele acaba matando essas pessoas. Tá, mas peraí, filme com assassino, serial killer, os caras matando o pessoal, aí já tem uns montes, então esse filme é tão perturbador assim, por quê? Vai por mim, se você ainda não assistiu. É, eles conseguem trazer tanto realismo pra essas cenas em que o cara, né, bota a mão na massa ali, que o negócio dá pra você dar uma revirada, porque o diretor, o Fatiaki, afirmou que a tendência do filme, claramente, é causar esse impacto mesmo. E essa questão da violência já é algo tão comum, diria até banal, que eles tentaram fazer um teste com esse filme, até onde eles conseguiriam trazer esse sentimento de realismo pra aquela história do Fritz, que de fato aconteceu lá na década de 70. Então não é só na intensidade e veracidade dessas cenas que o filme marca, como também na própria rotina desse cara, que é um cara, imagina um cara completamente o oposto do que supostamente deveria ser uma pessoa, digamos, normal, vivendo em um ambiente minimamente irregular, aqui ele faz questão de não viver assim. Uma das coisas mais geniais de O Bar Lovadorada é que o Fritz Ronca é interpretado pelo ator Jonas Dassier. Esse Jonas Dassier tem apenas 23 anos de idade. O personagem do Fritz, ali no filme, ele tem ali os seus 30 e poucos anos, mas a aparência dele, a forma com que ele anda, o seu rosto, parece que ele é um cara de 50, quase 60 anos de idade. E você tá vendo aí, pode acreditar nos seus olhos, de um lado é o Jonas o ator, do outro é o personagem que ele interpretou. É claro que pra chegar nesse ponto, todos os dias de filmagem, o Jonas tinha que passar por mais de duas horas de maquiagem. A produção do filme até liberou um vídeo de duas maquiadoras, né? Sempre ali um processo bem longo pra ele chegar nessa figura repugnante que a gente vê no filme. E é claro que só ter uma maquiagem magnífica não ia fazer diferença. O trabalho do ator, nos seus maneirismos, nos pequenos detalhes, fazem com que esse personagem seja uma pessoa desprezível. Os aspectos técnicos desse filme fazem questão de proporcionar uma experiência mais desconfortável possível pro espectador da melhor maneira possível, se é que dá pra você entender. Porque não adianta nada você contar essa história bizarra e ter ali uma fotografia limpinha. Não, aqui é o contrário. A fotografia chega a ser suja, com aspecto saturado. Muitas vezes quando o Fritz tá atacando uma mulher ali no apartamento dele, a câmera é colocada fixa em um lugar, estática. Parece até aquelas câmeras de monitoramento, mas isso é colocar de maneira proposital e dá um ângulo ali que muitas vezes não dá pra gente pegar alguns pontos, mas ao mesmo tempo a gente vê algumas das coisas que estão acontecendo e mais um fator que gera bastante aflição. O Bar Louva Dourada é um daqueles filmes que provam pra gente como tem gente doente nesse mundo, que é o mais assustador de tudo. É uma produção feita de maneira cautelosa. Sua narrativa às vezes é um pouco corrida, não dá detalhes sobre alguns aspectos. Se eu for dar uma nota pro filme, eu dou uma nota 8, acho que ele merece ser assistido. Não é pra todos os públicos, cuidado aí na hora de indicar pra outras pessoas, porque definitivamente tem gente que não vai conseguir ver esse filme. Agora é a clássica parte com os spoilers, não quer saber mais nada do filme pra não estragar a sua experiência, sai do vídeo e depois volta aqui quando você já tiver assistido o Bar Louva Dourada. E no filme, a gente já tem no início, eles não limitam muito, porque é justamente o Fritz já fazendo a sua primeira vítima, já fazendo ali um picadinho. A gente pouco depois é mostrado que ele mantém partes desses picadinhos ali guardados no seu apartamento. Todo mundo que vai potencialmente visitar o cara sente o odor completamente desagradável. Ele sempre culpa os vizinhos gregos embaixo, falando da comida deles, criticando. Me impressionam muito as pessoas desse filme que conseguem ficar mais de 5 minutos dentro desse apartamento. Tem até o irmão dele que vai visitar ele de vez em quando, vai almoçar. ele traz uma senhora que, milagrosamente, ele acaba não matando essa mulher de início, mas claro que ele tem objetivos maiores pra ela, porque ele quer conhecer a filha da mulher. Então o cara tem uma fixação por mulheres bem mais jovens, então ele decide poupar essa mulher. Só que também ele só não mata a mulher, mas ele trata ela pior do que qualquer inseto, qualquer animal. São cenas que realmente dá raiva de assistir. Felizmente, essa pobre mulher acaba se livrando das garras do Fritz, no momento que eles estão ali no bar Luva Dourada, ela acaba indo embora com uma outra mulher que promete ajudá-la. E agora, mais raivoso do que nunca, o Fritz continua levando a sua vida ali nada agradável, naquele mesmo esquema, indo pro bar, tentando convencer mulheres, e aí sempre sobra aquele menos deseja, e ele faz o quê? Ele leva a mulher, despreza, são cenas também nada agradáveis de assistir, porque sempre ali, né, no alto da sua frustração, sem conseguir levar o negócio adiante, acaba tomando as atitudes mais terríveis possíveis. O filme, pouco depois da metade, tem uma certa reviravolta, que é quando o Fritz, ele é atropelado, e ele fica um tempo de molho, e ele tem um estalo ali que ele fala, ah, vou tentar mudar de vida. Olha só, você até pensa, né, caramba, eu não esperava isso dele. Aí ele dá um tapa no visuo, fica um pouquinho mais apresentável, se isso é possível, acaba arrumando um emprego de vigia, ele conhece uma mulher que ele se interessa por ela, mas não demora muito pra ele saber que essa mulher tem um marido. Ele também decide até parar de beber, pra ver se as coisas mudam, mas aí nessa, digamos, amizade que ele constrói com essa mulher, com o marido dela, em um certo ponto, o cara acaba, né, sendo convencido, fala assim, ah, tô aqui à toa, volta lá pra Manguaça. E aí o que parecia tá dando uma melhorada, vai por Água Baixo. O cara, inclusive, em um momento que ele tá sozinho com essa colega dele, acaba atacando ela, ela acaba fugindo, e lá está de volta o Fritz, a estaca zero. Não que ele tenha feito muito esforço pra mudar, mas a sua essência já era pra ser esse cara repugnante mesmo. e os velhos hábitos retornam, inclusive, ele faz uma nova vítima. Vale a gente destacar também que ele meio que se apaixona por uma menina que aparece em alguns momentos do filme, né, até que no ato final mesmo do filme, essa menina vai pro bar Luva Dourada e ele tem, digamos, a primeira oportunidade de ter um contato com essa menina. Sabe-se lá o que que esse cara pretendia fazer com ela, principalmente quando ela recusasse ele. E aí ele passa a seguir ela e por sorte da menina, o apartamento dele começa a pegar fogo, né, ele chega ali na rua, tem um monte de bombeiro, policial, e ele fala, não, mora ali, pelo amor de Deus, o que que aconteceu? E é nesse momento, logo depois, que ele acaba sendo preso, que afinal de contas, o cara guardava o amontoado das suas vítimas lá no seu apartamento e finalmente ele foi descoberto graças a esse incêndio e foi mandado direto pra prisão. Se a gente for analisar essa história, né, ela não é uma história complexa, que tem grandes reviravoltas, nem nada disso, muito pelo contrário, acaba sendo simples, mas foi feito com bastante detalhe, cuidado, design de produção, principalmente as atuações aqui, contam tanto que acaba sendo um filme marcante sim. Qual é a sua opinião em relação ao Bar Luva Dourada? Já assistiu? O que que você achou do filme? É o filme mais perturbador do ano? Ou não? Até então, dos lançamentos de 2019, a minha opinião é que sim, o filme é realmente bastante impactante nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio. Um grande abraço e até mais.